Música Propus para os vereadores a gente apresentar essa moção que apela pela saída do presidente Michel Temer, do exercício do cargo da presidência todos eles assinaram, então foi uma moção que foi subscrita por 33 vereadores o que eu acho que é muito importante, porque nós vemos uma crise política gravíssima a cada dia que passa a permanência do presidente Michel Temer agrava essa crise política o presidente não tem legitimidade para levar à frente uma saída para o momento muito crítico que o país está vivendo então eu acho que é importante a Câmara Municipal se posicionar em relação a isso A vereadora conseguiu unir todos os partidos da Câmara de Vereadores de Campinas em torno do mesmo pedido O vereador do PSDB, Gilberto Vermelho condenou os ataques aos prédios dos ministérios mas concorda com a saída imediata do presidente Não só assinei, como tirei a foto junto, que ela fez questão de tirar a foto junto com cada parlamentar Não podemos aceitar que atitudes que estão acontecendo hoje em Brasília também não podemos aceitar Nós temos muitas diferenças, diferenças sobre como deve se desenrolar esse processo se é eleição direta, eleição indireta Existem muitas diferenças Mas houve um comum acordo um comum acordo entre todos os vereadores de que não dá para o Michel Temer permanecer na presença da República